A nossa equipe de reportagens se encontra aqui na rua José Aleixo, no bairro Cambará. E olha só que situação, vocês estão vendo imagens do Avila, lá na S32, no bairro Senador Hélio Campos, onde um jovem foi vítima de facadas. Ele foi resgatado por populares, mas não deu entrada nem no Cosme Silva, no Pitolândia, nem também no pronto-socorro Francisco Elesbão. A polícia entrou, vocês estão vendo aí na mão do Major Santana, comandante do BOP, uma arma de brinquedo e até aí ninguém tinha informação nenhuma de onde esta vítima teria dado entrada. Só que aqui no Cambará, na rua José Aleixo, a equipe do SAMU foi acionada para atender este rapaz aí, que segundo informações é o mesmo da vila lá da S32, no bairro Senador Hélio Campos. E neste exato momento, como vocês podem observar aí nas imagens do Claudinei Sampaio, ele vai ser encaminhado para o pronto-socorro Francisco Elesbão. Vale ressaltar que ele chegou pedindo ajuda nesta residência aqui, juntamente com um rapaz. Ninguém sabe aí qual o motivo desta agressão aí, bastante alterado, fazendo sinal aí para as câmeras. Ele que vai ser encaminhado para o pronto-socorro Francisco Elesbão. E o motivo é desconhecido até o exato momento, ninguém sabe por que ele foi atacado desta forma. Duas testas dadas, uma na cabeça e outra na altura do ombro. De volta para a TV Cidade. De volta para a TV Cidade.